Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, pessoal, duas pessoas ficaram levemente feridas após um acidente entre um caminhão Chevrolet e uma carreta bitrem na tarde de ontem, segunda-feira, dia 12, na MG446, em Muzambinho, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos teriam batido após uma tentativa de ultrapassagem na altura do quilômetro 84. Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão Volvo, de 48 anos, disse que transitava de Muzambinho para Nova Resende, quando o caminhão tentou ultrapassá-lo. Antes de terminar a monobra, o condutor teria retornado para a pista e batido a lateral traseira do veículo na frente esquerda do Volvo. E ainda de acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista da carreta disse que tentou frear o veículo, mas não foi possível evitar o acidente. Por causa do impacto da batida, o motorista do Chevrolet de 64 anos e um passageiro de 48 ficaram levemente feridos e foram socorridos e encaminhados para o pronto-socorro de Muzambinho. E tanto o motorista do Volvo quanto o motorista do Chevrolet fizeram o teste do bafômetro e os resultados foram negativos. Pois bem, meus amigos, eu confesso para vocês que logo que eu vi a foto desse Chevrolet aí, eu não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido não. Porque vocês notem que a cabine está paralela ao final do chassi, mas da parte traseira do caminhão. Então, ao que tudo indica, esse caminhão se partiu ao meio logo após a colisão, né? Mas será que a pancada foi tão forte assim que deu para retorcer esse chassi ou partir esse chassi? Pelo que eu me lembro do chassi do Chevrolet, ele não é tão fraco assim não. Esse caminhão aí da foto parece ser um C60, que é a versão do caminhão Chevrolet a gasolina. Mas que a maior parte dos proprietários que tem esse caminhão colocam o motor Mercedes 11-3, né? O 352, para continuar trabalhando aí em depósito de material de construção, fazendo serviço de mudança. Esse tipo de coisa aí dentro de cidade, né? Serviço urbano. Esse aí da foto, no caso, dá até ver que o diferencial dele também é de Mercedes, né? Mas que pena aí que praticamente destruiu o caminhão do rapaz, né? Que pelas fotos dá para notar que é um caminhão bem conservado apesar da idade. Mas será que ele se partiu na pancada ou depois que bateu ele na virada ele se partiu? O que é que vocês acham disso aí? Deixem aí também nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.